O que que é isso? Já cheguei já ganhando arma aqui mano Então a parada é o seguinte Antes de você falar alguma coisa Calma! 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 Quem é esse cara aí? Não dá tiro não! Você vai matar o que? Quem me mata? Quem me mata não? Assunta safe... O alt post Ah, tá! Já tenho esse cara aqui Tem um cara pra gente pegar, mas vai lá, o que você quer fazer aqui? Ih, beleza, beleza Mas você já montou um carro? Já vou montar, calma lá Ah, tá mal tão, mano, tá falando doidota Ih, você já montou um carro? Eu não tô conseguindo ver nada, tá muito de noite isso aqui, velho Tá ficando dia, tá ficando dia Tô conversando mais vídeo com vocês, mano, é o seguinte Calma, deixa eu botar essa roupa aqui O moleque já farmou ali o que sabe Tira isso daqui Tira isso aqui fora também Pega o piloto aqui lá Sei que você tá falando não, o idiota Que que é que você falou? Vai no piloto, vai no piloto Caralho, mas tá, só um pouquinho de like só Vambora, vambora Pra onde você tá querendo ir? Ué, nem tem de piloto, mano Caralho, tava lá atrás, cadê o piloto? Nossa, que carro é esse, velho? Pra onde a gente vai, fala Sei lá, mano, dá um rolê aí, velho Calma aí, então, a gente vai pro local pra montar um cara Marquei, agora vamos lá Eu acho que ele tá um pouquinho longe Mas vamos lá Eu tenho que ir lá no P20, mano P20 Então a gente vai ter que ir, tá ligado e ir longe Calma aí, calma aí Meu Deus, mano E aí, você vai ficar dentro do carro, não vai? Daqui a pouco eu vou ter mais nem carro Meu Deus, mano, que é onde que eu tô, velho Onde é que eu tô, mano? Agarrou Agarrou o carro Vai daí, velho Que isso, mano? Eu não sei se eu parar com o carro, velho Vai, vai, vai Ô, cadê? Esse motorista aí, vai, vai, vai Como que eu vou? Tem que empurrar, mano Meu Deus, mano, quebra essas madeiras aí Eu não tenho, não Vai, vai, quebra essa madeira aí Mano, nada a ver aí Boa, 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 boa Vai lá, vai lá Tira isso daí Tá vendo? Nem é culpa minha Esses troços que estão na frente, caralho Vambora É, não Por que isso? Calma aí, não tô, não Calma Caralho, vambora, velho Porra Aí Tô tentando subir aqui, mano Não tenho culpa não, velho Caralho, tá de noite pra caralho Nossa, fica de dia, mano Aí, sol, aleluia, sol Sol ilumina Vambora Onde que tá esse negócio, a marcação, velho Toma aí, eu saí de novo, toma aí Ah, para com isso Pô, eu vou te dar uma bala, mano Caralho, velho Não tem que querer, não tem que querer Mas o que que você tá consertando? Nem tô quebrando, velho Não, que isso, nada O carro tá de boa aí, mano Tô dirigindo certo Olha aí o Jeep aí Vambora, vambora Agora chama a estrada Vambora, vai chegar lá Mano, o cara meteu uma bala em mim, velho Não, agora eu vou pegar ele Calma aí Eu sei que já comecei diferente aí Dos outros vídeos normal Mas eu vou pegar ele, mano Eu tava sem nada Tá ligado? E o cara veio pra cima Agora eu vou pegar ele Vai, vai reparando aí Vai reparando O carro nem tá quebrando Ele vai reparando O que que é isso aí, mano? Tudo nada Para o carro Lógico, mas tu quer passar No meio do mundo Porra, você é o pior Porra, você é o contratante errado, mano Você tá quebrando o carro todo aí É, eu, né? Tá pegando perto Tá pegando perto aí Do P-20 P-20 Dá uma olhada Aqui Não vai morrer aqui, mano Ô, eu tô tomando radiação Sai daqui Vambora, vambora, vambora Sai daqui Eu vou morrer O que que é? Eu vou morrer Eu tô tomando radiação Que radiação? Aqui nem tem, velho Eu acho que aqui tem Ah, eu tô de boa É, porque tua roupa é boa Eu não tô conseguindo te ouvir Você fala muito baixo O que que é? Caralho, você tá quebrando tudo aí, velho Daqui a pouco o carro nem anda mais Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Vai indo Vai indo, vai indo O carro tá indo sozinho, mano Calma aí, velho O carro é automático Calma aí, rapidinho Só ver onde que tá o cara aqui Ele tá quase chegando Tá quase chegando Tá quase chegando Tá quase chegando, robô Tá quase chegando o local Deixa eu ver se tem alguém por aqui Vamos lá, vamos lá Essa árvore aí tá escurando o nosso carro, mano Agora sim Fica preparado aí, mano Preparado aí Aqui Aqui é motorista Não precisa ficar consertando não Ah, eu tô vendo Garro, garro, garro Calma aí Carro, garro Calma aí Calma, velho Calma aí, eu vou pegar esse cara, velho Deixa a escotilha aí, mano Vai tomar tiro Fechei já, velho Quer ver, eu chamo aí Acho que é aquela casa lá em cima lá, mano Que ele fica Aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui, ó Tem cara aqui do lado Onde, onde? Ele entra no carro Tava no cavalo Tava no cavalo Ele já tá no carro Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tava no cavalo, mano Cuidado, cuidado Cadê ele? Mateu o cavalo Mateu o cavalo Então vambora, vambora Vamos pegar ele Vamos pegar ele Ele entra no carro, vai Bota a cara aí, mano Bota a cara aí Bota a cara aí Bota a cara aí, trouxa A gente vai te pegar, irmão Em meio das pedras? Será que tá no meio das pedras? Pode dizer que esteja Cuidado, cuidado Ele tava arrumado? Tava, tava Cuidado Tá aqui, tá aqui Não tá aqui Ou ele matou o carro? Tem uma casa ali em cima Pode ser dele Pode ser, mas será que ele já foi? Cara, o cara fugiu, mano Correu de nós, velho A gente vai na casa dele, mano A gente vai no helicóptero também Melhor um L, né, mano? Pra ir na casa dele Então, então bora Bora, vou chamar o helicóptero Cadê, 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 cadê? Não, mano A gente vai pegar esse cara aí Calma aí Matamos um cavalo aqui Não era pra matar, não Tem madeira na casa Ó, mandei helicóptero ali Também, ó Helicóptero também, ó Pior, pior, velho Tem madeira? Que madeira é aquela ali, mano? Por que ele deixa madeira na casa? E aí, como é que a gente vai fazer pra entrar? Que isso? Tem um cara voando, velho É o super bem, é o super bem, é o super bem, super bem Oxi Mata, mata, mata Não dá pra ver Não dá pra pegar o cara Mas quem é esse cara, mano? Caraca, que porra Aquela ali, mano A gente vai morrer, velho Sem continuar assim Eu entendi nada dessa aí não, velho A gente só morre se o combustível acabar, mano A gente só morre se o combustível acabar Tá, então volta lá, mano O que que vocês vão da casa? Vou fazer o seguinte Vamos tentar chamar o R-drop Ver se dá C4 A gente exposta aquela casa Vai querer? Bora, bora Demorou Vai, bora Vou pousar em cima da casa Demorou, demorou Demorou Boa, boa, boa Pousou certinho Aí Vou confiar, não já caí Ah, deve ter cara ali por dentro Ó, vai R-drop, R-drop Bora roubar o R-drop dos caras Bora, bora roubar o R-drop dos caras Aonde, onde, 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 onde Vai, vai, dá esse aqui No 80, no 30 Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ah, esse é drop Eu vou pegar no alto Vai, no alto, hein, no alto, hein, mano Não dá, não dá Tu vai correr Não tem melhor de cavalo, não, mano Essas paradas Gol de era De era a gente vai chegar ali É, vamos ver, vamos ver Vai, mano Vamos dar uma limpa lá logo Sai devagar, hein Tem caça aqui Cuidado, hein, mano Vai meter bala Não vi ninguém ainda Não vi ninguém Só vi um javali Para, pera, pera, pera Pera aí, pera aí Pera aí que eu pego Pera aí que eu pego Pera aí que eu pego Já vai Vai, 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 vai Vou morrer, vou morrer Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Sobe, caralho Vai, vai, vai Nossa, eu quase morri, velho Nossa, eu peguei Mano, eu não posso usar a parada, velho Ah, isso é mó paia, velho Olha que negócio idiota, mano Não, pra que te bloqueei o item, velho Bloquei porque acabou de wipear, tipo Dá um tempinho pro cara, tá ligado Que wipear, mano Que joguei fora Que susto Ah, joguei uma AWP fora Tu tá louco? Por que que tu fez isso? Ah, não vou conseguir usar Joguei fora, mano Ah, tu tá doido? Ah, ah, ah O cara vai tudo doido Tá bom, vou jogar o helicóptero fora aqui também, ó Vai jogar o caralho, mano Ah, vai te louco, não Ah, e ali, mano E aí, deu wipe Aceita o clã aí, ó Calma aí Tá aí agora, mano Preciso de vida, velho E aí, vai, agora Tu tem que fazer uma casa pra aguardar Tu não tem vida? Ah, minha vida tá ruim Trinta e sai de vida Ué, tu, antes eu droppei seringa Usa seringa Você droppou o caralho Não peguei nada disso Calma aí, a gente vai construir uma casa, então, mano Pra guardar essas paradas E vão sair de novo Calma aí, velho Tá aí agora, é agora Mas antes a gente vai ficar Dá pra construir casa aqui Agora a gente tem que Ele tem que fazer uma casa, mano Tem que fazer uma casa Agora pra guardar os bagulhos Tem o caralho em cima De azul é bot, né, mano É bot, é bot, mano Quer passar lá pra ver se eles vão atirar? Não, eles vão atirar, mano Vai dar ruim, né Olha, já tá atirando Sai, 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 sai Sai, sai, sai Só tem ideia de irico, mano Vai, vai embora, vai embora Tem o cara na direita O cara na direita O cara na direita O cara na direita Volta, 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 volta Ouvir, ouvir, ouvir Vai, vai, vai Vou dar um tiro de doze nele Vai, vai, vai Só reto, só reto Vai, só reto Vai, vai, vai Sobe aí um pouquinho Ele tá no chãozinho Ele tá no chãozinho Ele ali, ele ali Vai embora, vai embora Que ele mata nós Vai embora, idiota Já era, já era, mano Quem foi você que matou Porra, dei dois tirão de doze Me dá a seringa aí Valeu, valeu Essa porta aqui vai ajudar Que isso, morreu, mano Que isso Nossa, tem alguém aí Tem alguém aí Não deixa matar, não Tem sniper aqui, velho Nossa senhora Eu perdi sniper Nossa, velho Nossa, eu tenho que ir nele rápido Tenho que ir nele rápido Aceita, aceita, aceita Aceita, aceita Aceita, caralho Impossível que ele perdeu as armas lá, velho Aceita, burro Ah, não, mano Eu perdi uma sniper, velho Era um carinha de boa, mano Do nada virou cinco Aceitou Ah, você morreu, velho Ah, não É onde que é aquilo lá, mano Tem que ir lá logo Tinha sniper e tudo, velho Já era Já era o caralho Eu sei onde que é aquilo A gente vai voltar lá Calma Onde que é aquilo, calma Eu não sei onde que é mesmo, não Sem roubar nada aí É lá em N20, é lá em N20 Que roubar o caralho Cadê, mano? Vambora lá, vambora lá Vambora lá no local Como é que a gente sai daqui? Como é que eu vou sair, bê, porra Você que botou a gente aqui O que é que você tem aqui? Você não tem nada, mano Mas a gente tem que ir armado lá, né, velho Porra, não tem nada, moleque, velho Você não tem nada, porra Ainda bem que eu consegui pegar minha arma Não morri, não É, não tem um Ahn E agora tua munição? Cadê tua munição? É, minha munição caiu, acho É, caiu Cadê, cadê? Cadê, como é que a gente vai voltar, mano? Cadê, como é que faz bala? Não tem bala, nada? Porra, você tá ali queimando uma porra da madeira pra nada, velho Isso daí de munição tá bom? Deixa eu ver Ah, mais que necessário Vamos lá Cadê, cadê, cadê? Como é que a gente vai conseguir chegar lá? Tem que chegar lá, tem que chegar lá rápido Aí que tá parada Não tem como Como não, velho? Que que é isso? Minha casa, velho Nossa, a gente tá longe pra caralho, mano Meu Deus Nossa, a gente tá muito longe, mano Ah, já mutou Já mutou o helicóptero Tá, calma aí Vai Vambora, vambora Vai pilotando aí, vai pilotando Não, que isso, que isso A gente tem que chegar lá logo, mano Cê sabe onde que é aquilo lá? Eu acho que eu sei Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, vai ficar assim não Tem snip tudo lá, velho Mas já era, pô Eles já guardaram aqui Aqui, guardaram o que, mano? Vambora, vambora, vambora É aqui perto Já tá aqui do lado A gente vai pegar esses caras Nada disso, mano Vou deixar pra lá, velho Cê é louco Vou pegar lá agora, mano Cê que é? Que que é? Meu jogo travou Meu jogo travou Meu jogo travou, caralho, mano Vai louco, vai louco É aqui É aqui a parada, mano Eu acho Não é que se doido não É aqui, ó Aqui que meteu o louco Foi aqui Vai pra frente Que isso? Que isso? Que isso, porra? Ah, não Aí não, mano Nem meteu o louco, velho Aí meteu o doido pra caralho, mano Não, velho Não, a gente vai voltar A gente vai ficar aqui Nesse local W11, velho Aí, porra Ele jogou o L, mano Porra, aqui Quem se tá assustando Desse jeito, velho Onde é que tava o negócio, velho? É lá em cima, lá, velho Vou dar TPR nele O cara não está disponível No momento Ah, bicho burro do caralho, mano Nossa, você estacionou certinho, mano Caralho, você parece até um piloto, Atan, velho Aí, tomando bala Tomando bala, tomando bala Corre, corre, corre Corre, corre Mano, como é que você conseguiu ir? É lá embaixo É lá embaixo Tiroteio, velho Aí, aí Que isso? Que isso? Aquele monte de cara, velho Aí, tem gente atrás Um cara aí Um cara aí Um cara aqui Um cara aqui Corre Corre Meu Deus do céu, velho Que isso? Que a gente tá fazendo aqui, mano? Mas vou fazer um lance Ah, morri Morri Uh, ele tá de flecha Tá de flecha Tá de flecha Tá de flecha Cadê ele? Cadê ele? Tá atrás de mim, não Cara, que se dane, mãe Calma aí, calma aí Pegar um kit Calma, calma Calma Kit Kit, kit, kit Socorro Eu vou te dar uma flechada Você veio pro meu lado Me ajuda Me ajuda Vou cair Eu vou cair Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá no meio da pedra Tá no meio da pedra Vou cair Corre, corre, corre Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Ah, não Vai não Confio Confio Toma bandagem Ah, você é muito burro, velho Carai Levanta, me levanta Como? Segura o E Segura o E Toma na testa Toma na testa Vai tomar Vai tomar Toma no pé Caiu Caiu Aí Ixi Ixi Você caiu Ixi Toma na testa logo Pá Toma Não tem essa não Dá só as paradas Dá só a sua roupa Pá E o E Dá só bandagem Aqui não tem essa não, irmão Sua mula Morreu de novo Carai Agora não dá pra salvar não Carai Que bichinho burro Isso aqui, mano Que isso Vai ter que ficar carregando os outros agora Ah, carai Vambora Vambora Vambora, mano Cadê? Cadê? O idiota não manda a parada Vai vir pra cá, velho Vamos tentar pegar mais, mano Pô, deu umas flechadas bonitas, velho É, sou foda, né, velho A mira é juvenil Cadê a mula que não vem? Vai, 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 vai Consegui matar o cara já, velho Isso é muito lixo Calma Pega, pega Bora lá, bora lá Bora aqui, ó Bora, bora, bora Aqui é pra dar tiro A gente também é pra dar tiro Vambora, vambora, vambora Mano, tem certeza que a gente vai morrer Só porque ele vem com essas merdas aqui, ó Olha só, hein Ó, a gente vai morrer Fica vendo, fica vendo Ele só traz morte, essa porra Mano, como é que ele sabe que a gente tá aqui, mano? Ó, mas como é que ele sabe que a gente tá acontecendo? Aquilo é tudo é bot É bot, é bot, é bot Ah, é bot Tem uma caixa Essa caixa Essa caixa vai vir muita coisa boa Mas tá vendo? Ainda tem que matar esse tanto de bot Caralho, velho Vou tentar, calma Tá acertando os bot lá embaixo É difícil acertar os caras lá embaixo Ó, tem cara lá, tem cara lá Aquilo lá não é bot não Aquilo lá é um cara mesmo Eu falei, mano, tem gente lá Eu tô acertando um monte de bala Matei, matei o cara Matei o cara Eu tô acertando o bot toda hora, velho Acertei na testa Ó, atiro Vai, matei Matei mais um Matei mais um bote, hein Vai, vai, continua Continua Vou pegar Tinha pegar aquele loot lá, mano Ó, lá de trás é cara, hein? Tá vendo? Lá atrás, tem um cara lá Aham, aham Eu vi, eu vi Eu tô ficando sem bala, velho Eu também, também Eu vou lançar ele pra pegar a caixa Vai morrer Acabou bala, acabou bala Não tem cover não, tiozão Não tem cover não Vai morrer Vou dar a flechada Boa, boa Ele matou o que eu tava querendo Toma a flechada aí, irmão Na testa Caralho, acertei, velho Que mentira, mano Deu uma flechada a essa distância Idiota morreu, ó lá Ele vai morrer Ele vai morrer lá embaixo Já morreu, já Tem um cara lá embaixo lá, velho Tem um cara lá atrás da pedra lá Cadê ele? Cadê ele? Você vai pegar aí não, tio Vai pegar aí não Ah, eu morri Tem um cara lá Mata, mata, mata Ah, tem que pegar, mano Tem um cara lá do outro lado Pegou ele, pegou Mata ele agora Toma na perna Não, você vai tomar Você vai tomar Ele não morre Vai tomar Você vai tomar, tiozão Vou correr atalho até o inferno agora Ai, caralho Acabou minhas flechas Cadê flecha? Acabou as flechas Nossa, ele tá me dando flechada agora Aí, ele tá me dando flechada Eu vou morrer, burrice do caralho Acabou minhas flechas Vai, tá dando flechada Vai, 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 vai Acerta, eu tô sem flecha, velho Como é que eu faço flecha, mano? Cadê, cadê? Flecha? Eu não tenho Eu não tenho como Mas olha que ele mata Como é que ele mata? Calma, calma Tem que botar vida Ai, ai Vou morrer Vai, vai O cara tá ali na pedra Calma, tiozão Deixa ele botar Deixa ele coisar Tem um cara ali Calma, guys Tá dando um monte de cortezinho Sem querer, mano Tô aqui Tem que pegar ele Calma Você matou Cadê tu? Cadê tu? Aonde você tá? Na praia? Alô, alô Cadê o cara, mano? Alô, alô Cadê tu? Alô Alô, alô, alô Meu Deus Meu Deus Os cara tá vindo de helicóptero aqui Aí quebrou, aí quebrou Vindo de helicóptero Vamos cercar Ah, vai pra cá do caramba, velho Vem de helicóptero, mano Ah, não, mano Não, não A gente vai voltar lá A gente vai voltar lá, mano Ah, não, velho Que vacilo, mano A gente tá aqui já no local Dá pro Grey O Pinto não tá aqui, não, mano Calma, a gente vai lá pegar Tá perto Tá perto aqui a parada Ali é do outro lado Olha lá Tu só morre, mano Os cara tão ali, mano Olha lá eles lá Eu sei Bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Pegar um arminho aqui Porra, você é burro, mano Vem cá, vai aqui Vem cá Ô, você aprendeu a ser burro Assim em algum lugar, mano? Não, a gente vai pegar lá Calma, calma Esse cara acha que acabou, né O cara acha que acabou, tá ligado? Não acabou, não A gente vai atrás Calma aí Toma na perna Eu acerto Eu erro não Ué, ué Aqui tá vencedor Lá do outro lado Lá do outro lado Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, tio Sai, tio Aí não, mano Aí, ó Recuperei Recuperei Recuperou o quê? Recuperou o quê? Tudo? Ah, mas Não, tudo não Recuperei só uma parte Cara, aí sim, mano Aí foi, aí foi gode Aí foi gode, mano Não é que burro, mas foi gode Vambora, vambora Ah, era tudo que a gente tinha isso daqui Boa, 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 boa Vou continuar então Vambora, vambora Sobe aí, sobe aí Sobe aí É boa Eu vou subir aqui, ó Bora, bora, bora Ué, essa ali era Bora Corre, 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 corre Corre, mano Corre Boa, vem correndo Vem correndo Pega, pega o loot Pega o loot Aqui, ó O loot aqui Nossa Cadê, 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 cadê Cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Essa blusa nem é boa, mano Meteu o louco Meteu o louco, olha lá Você meteu o louco, né, mano Não tinha porra nenhuma ali, velho Caralho Cadê, cadê O que a gente vai fazer agora Oite, mano Eu morro e subo e morro aqui, ó Quer que eu pegue outro helicóptero Eu pegue outro helicóptero Melhor, melhor, melhor Vai, 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 rápido Tem que ser rápido Vai, eu vou lá Vou na minha base pegar combustível Enquanto aqui eu fico escondido, vai Deixa eu arrumar certinho Vê se não morre agora, hein É, só morrer por causa da sua culpa, mano Minha culpa por quê? É o que, o que, mano Não acertei nada Cadê, cadê Cadê, agora Não vou esperar a gente voltar Calma, a gente vai voltar de helicóptero, mano Vai, 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 vai Vai, 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 pilota uma vez aí Pilota uma vez, pilota uma vez Vai, 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 vai Sobe Bora, 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 bora Fala onde você quer Tem que subir Sobe, 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 sobe Bora, mano Sobe, 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 sobe Tô subindo, cara Onde você quer ir? Fala Matar a player Tá, você sabe mais ou menos Tem um cara Acho que tem um cara aqui na frente já Vai aí, ó Vai nessa marcação minha Onde que tá aí a sua marcação? Vai pro 290 290 290 Na bússolazinha De boa, de boa O que que tem lá? Muita coisa boa Muita, muita Você tá vendo que já tô aprendendo já o helicóptero, né, mano? Que eu não erro mais, né? Aham, aham Vou fazer um teste agora Se tu é o piloto de verdade mesmo Eu sou, eu sou, mano 180, ali, ó Tô indo, tô indo Bora ver então, hein? Ah, que não erro mais, não Bora ver se tu consegue a sobreviver os lança-mísseis Que não coisa mais, não É hoje Pode ser alguma coisa Você botou alguma coisa ali, não foi? Algum peso a mais? Vai falar a verdade, mano Foi, foi, foi Foi a culpa sua isso aí, mano Tenho certeza, não tem como, velho A culpa é toda sua isso aí, tio Foi sim, foi sim Ah, de boa, de boa Não, ele bota as paradas ali na moral, velho Deixa quieto Fala nada, não Daí você bota a culpa em mim Cadê? Onde tem que ir? Aham É, era o helicóptero Que eu ia te levar nos lança-mísseis Pra ver se tu é sobreviver Mas aí você sabotou a parada, mano Vambora Onde tem que ir agora? Caralho Aqui embaixo Bora pegar o porco Já era o porco Bicho cego da porra Eu tô esforço fechado no porco, velho Morre Boa, boa Vai, 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 vai Ó, ursão Ursão correndo atrás do bicho ali Deixa, deixa ele, deixa ele Vai pegar o viado Ó ursão pegando o viado Eita porra, cara Dá barra mais mini aí Dá barra mais mini Dá porra Não para não, velho Caralho Dá barra mais mini Dá barra mais mini Vai, vai, mano Tá aí, ó Agora pilota aí, mano Sem sabotagem Vou te ensinar como se pilota Sem sabotagem, você viu, né? Ó, ó, ó Passa no meio das árvores assim, ó Como, ó Boa, boa, boa Eu tava fazendo isso aí tudo Sem sabotar a parada Vai, vai, vai Você vai matar nós Você vai matar nós Você vai matar Cara, o Mike pilota bem, mano Desgramado, bicho Vai prender onde essa porra, velho Olha isso Porra Caralho, velho Puta que pariu, mano Caralho, cadê ele? Você tá onde? Você muda árvore? Ah, pilotou bem, pilotou bem, mano Porra É assim mesmo, é assim mesmo Então, então Não, não, foi bem, foi bem Mas foi culpa dessa árvore aqui, ó Ela apareceu na minha frente do nada Aham, apareceu, é Ela nasceu quando você passou aí Ah, mas tu não viu É? Então, foi por isso que aconteceu É algo anormal que acontece na vida Vambora, vambora Vambora, vambora Onde que tem que ir? É, 200 e? Vai, vou ver Bora ver se tá piloto mesmo Porra Tem que arrumar meu dot de novo, mano Vambora Sobe aí, mano Bora, bora Você acha que é que eu bato em árvore, cara? Que é piloto profissional, irmão Essa árvore aqui nasceu agora Isso eu tenho certeza Essa daqui nasceu, mano Então, foi mesmo Foi a mesma árvore Acho que é esse local aqui Vambora, vambora Vambora, vambora É esse local aqui Deixa que ir Caralho, a gente perdeu 3 helicópteros em 2 minutos, véi Caralho, véi A gente perdeu 3 helicópteros em 2 minutos, véi Vambora daqui, véi Aonde é que você tava querendo ir, véi? Onde é que a gente tinha aérea, pô Você tava ficando é doido, pô Pô, a gente tem que invadir uma base, mano Não, é pra você sair piloto de verdade Uma base, uma base, véi Como que a gente vai conseguir base de uma base? Quanto tu pegou arma boa lá? Quem aconteceu? Ah, é Quanto tu pegou arma boa? Quem aconteceu? Ficava 3 horas, não sei o que, véi Ah, e parra aí de alguém é 12 horas, sabe? Ah, que parada idiota, mano Agora eu tenho que ficar aqui de boa Vamos pegar alguém aí Vamos atrás de alguém, calma aí Calma aí, a gente vai atrás de alguém Vamos caçar aqui, véi Já vou Na real, a gente tem que... Ô, quer que montar uma casa melhor, não, véi? Aqui dá pra montar uma casa massa Aqui dá pra montar uma casa maneira aqui, ó Então bora, então bora Você mandar pedra aqui Vamos matar aqui, então, vai Quer que eu busque o material? Quer que eu busque o material? Vai, vai Vai lá, vai lá Você não faz isso aí direito, vai lá Calma aí Aqui De boa, de boa Tenta acertar Calma aí Vamos botar aqui 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 Pronto, a casa é desse tamanho só, véi Vou parar de fazer casa grande Parar de fazer casa grande, tá ligado? Porque vocês já estão ligados Aqui, já bota aqui Já bota tudo aqui E aqui e aqui Para não ter pezinho, né? Ali é a porta Tá, tá, tá Aqui vai ser o que? Aqui dá pra botar janela? Não dá não Aqui Aqui, aqui Opa, isso aqui não Tira essa parada Puta que pariu Aí quebrou, mano Caralho 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 Essa porra, mano Eu ia demolir Eu botei blindado Como é que tira agora? Tem que colocar um armário Mas deixa blindado Blindão Porra, mas aqui, mano Coloca o armário Coloca o armário Coloca o armário Que daí dá pra demolir Aqui, ó Pega aqui, ó O material aqui, ó Calma aí Só terminar aqui, ó Pronto Tu quer um portão? Tu quer um portão? É, um portão é bom Pronto, guys Aqui, ó Coloquei o portão Vamos só terminar essa casa aqui Rapidão E eu já volto com vocês, mano Calma aí, tio Caralho, velho O tamanho desse portão, mano A gente ficou 100% segura O cara nem consegue passar por aqui Calma aí Que agora eu vou botar uma parada Pra ficar mais segura ainda Impossível de passar aqui, ó Não passa Aqui o cara entra, mano Tem que dar um jeito aqui De ser verdade aqui Calma aí Só deixar assim, ó Que o cara não entra Vai deixar aberto o idiota do caralho Já sei, ó Eu já sei, já fiz Vou colocar outro Caralho, você... Meu Deus, mano Que que esse bicho fez, mano Agora nem dá mais... Safe, safe, safe Agora eu nem sei como é que eu entro na casa, mano Pronto, a casinha ficou massa, hein, velho Ó Não dá pra entrar por aqui E por aqui, pá O cara entra Beleza, hein Beleza, hein Só engenharia aqui, hein Agora... Esse daqui, ó Esse daqui foi pros caras Não passarem do outro lado Beleza Nem a engenharia essa porra, velho Calma aí, cara Vou resolver isso aqui e já volto Pronto, agora sim, mano Aí, ó Vou botar aqui agora também GG, GG, mano Aê, caralho Agora fecha o portãozão Agora sim Agora vou botar aqui Porra de madeira, irmão Que é... Tá até o negócio desblindado aqui Boa, boa, boa Aê, mano Pronto, mano Aí, ó Agora vamos entrar aqui Vou transformar até essa madeira em ferro Agora só falta um teto Então Eu tava pensando em nem botar Mas vamos botar, né É lógico Calma aí, calma aí, não Não tampa assim, não, mano Calma, tio Tem que ter um local pra gente subir Calma aí Calma aí Deixa eu vir aqui Pá Vai ter uma paradinha reta aqui Em cima Aí, tira essa merda Que você acabou de botar Vai daí, mula Vou botar aqui a parada Aí, aqui, botar uma porta também Calma aí, né, mano Aí, terminamos a casa, guys Olha só Minha casa tá toda de ferro Aqui em cima desse local Tá ligado, ó Não tem proteção nenhuma, não Mas eu acho que é melhor Até botar aquela paradinha, né Só pra, né Pra ficar bonito Aqui em cima aqui Pá Tá ligado, aí, ó Já é, ó Ela tem mural Ninguém consegue cair, mano Toma cair à toa, tá ligado Igual um idiota que tem aqui, né Aí, pra evitar que esse idiota caia A gente bota essas paradinhas aqui, ó Pronto, ó Agora sim Agora a casa tá Tá no string aqui, mano, ó Casinha, muretinha de ferro Pá Nossa Vou mostrar pra vocês ela toda Calma aí, velho A bicha tá nova aqui, velho Aqui, pá Abre a porta A porta o que, moleque? 22, 33 Aí, ó Agora sim, mano, ó Casinha bem feita Aqui, falta aqui ainda, velho Se puxa Aqui Aí Pronto, botei a mureta Pra você não cair daqui de cima Porque, né Já sabe, né Agora ficou massa, hein, mano Olha aí A faca casa ficou maneira aqui de cima Pra que é isso aí, velho? Pra que é isso, mano? Que é isso? Você vai fazer aqui, L, ponto? Beleza, beleza Aí você vai destruir Não fala nada É isso aí Continue aí Vai, isso, vai Vai lá Continua, vai O que você vai fazer aí? Vamos lá, vai Vai lá Continua aí O que você vai fazer aí? Isso Vai destruindo Isso Vai, isso Vai E agora? Vai Fala alguma coisa, mano Você vai cair, idiota Do caralho Ô bicho burro, mano Meu Deus do céu, velho É, peraí, peraí Ah, peraí Tô aqui Tô esperando Tô esperando Resolve aí em cima Deixa eu mostrar aqui embaixo Um pouquinho aqui Aqui já é o segundo andarzinho, ó Buraquinha aqui, pá Aqui a gente já botou pra queimar as paradinhas Mas já pode desligar E aqui é o primeiro andar, mano Primeiro andar aqui embaixo, ó Cortãozão de madeira ali na entrada Tem a... Eita, porra Aí sim, mano Ó Ficar deitadinho aqui na boa, pá Nossa, mano O cara tem um negócio do sol, velho Olha como é que sai daqui Boa Vamos ver o que esse idiota tá fazendo rapidão, velho Eu não tô entendendo Por que ele quebrou tudo Aí, deu certo, deu certo Caralho, que porra é essa, mano? Calma aí, calma aí Vou botar esse negócio de ferro aqui pra não quebrar, né, velho Aqui, bota ferro Que isso, velho O que você fez aqui, mano? Vou botar uma escadinha Bota uma escadinha aqui, calma aí Meu Deus Aqui, ó Faz o sinal Que é melhor aqui Caralho, aí Boa, boa, boa Você só quebrou o design da casa toda, só Valeu Caralho, o cara botou Como é que você botou essa piscina aqui, velho? E a água? E como é que eu boto a água aqui dentro? A água tem que ir lá no rio pegar Como é que a gente faz pra botar a água aqui dentro? Me fala A gente precisa de um galão de água, mano Galão de água? Aí a gente consegue ficar enchendo ela toda Essa é a missão, essa é a missão, irmão Essa é a missão, velho Calma aí Aqui eu vou colocar uma pra tu, ó Coloquei a piscina ali pra tu, né? Pra não se afogar De boa, de boa, de boa Piscininha aqui Aê, cara Aí sim, mano Calma aí Agora tem que dar um jeito de botar uma coisa pra subir aqui Calma aí, calma aí Mas é que tem uma piscina, velho Calma aí Eu quero dar um jeito de botar aqui pra subir alguma coisa, velho Essa escada é muito ruim, mano Hum Já vi um aqui, mano Pode ser que dê certo Safe Safe, safe, mano E aí, minha design é esse daí Ué, mano, mas olha aqui Melhor do que aquela merda, velho Agora dá pra subir, aí, ó Ô, aí, pô Ficou mal da hora a piscininha, pá Calma aí, calma aí A gente vai encher isso aí Dá pra pular lá Dá pra pular até lá no mar, ó Vai lá, duvido Vai lá Pra ninguém cair daqui de cima Vou pular lá no mar Nossa, mano Essa casa vai ficar massa Calma aí, guys Eu quero ver essa casa inteira agora, tio Tá acabando é o metal Isso sim, mano Aí, botando aqui Eu não sei pra que ele quebrou essa porcaria aqui, velho Mano, dá pra subir escalando a parada Eu vou em busca do galão, hein Calma aí, calma aí Eu vou junto, calma Deixa aqui Vai, tu me mandou até pegar uma, termina Terminei, terminei Cadê tu? Onde você vai? Eu tenho que guardar as paradas lá embaixo Calma aí É, vai lá, vai lá, vai lá Vou guardar aqui o negócio Não, guarda lá Vou botar aqui Cadê? Aí, deixa eu botar as paradas aqui dentro Isso, isso, isso Deixa eu botar aqui Pronto Tá a mesinha ali Seifa, agora a gente vai atrás do galão pra encher aquela piscina, velho Agora a gente vai tomar banho de piscina, cara Ai, tá um pouquinho de lag A gente tomou banho de piscina Olha aqui, onde que ele botou a parada Tem que botar lá em cima, velho Ele só botou errado A gente vai dar um jeito Quando a gente conseguir galão, volta Calma aí, calma aí Conseguiu pegar? Vou botar aqui a parada Consegui Agora vem aqui Aê, cara Agora eu botei aqui a parada no lugar certo Cadê o negócio de galão de água? Cadê, cadê, cadê? Porra, mais um, velho Para de jogar esse negócio aleatório, caralho Você é meio burro Agora tira esse negócio daqui, mano Não, vou jogar aqui dentro Vou aí Ah, vou jogar aqui Olha aí, ó Enchi uma Aqui, ó Aplica como é nele Clica aí, clica aí Ah, agora vai encher lá Aí clica em cima do galão Vambora, tá enchendo a água lá Tá enchendo, velho Botamos no máximo Nossa, velho Agora sim Eita, porra E esse é de Skim Arruma aí Arruma aí, caralho Eita, porra Essa pranchinha aí Caralho, que massa, velho Olha isso, velho O cara tá com uma prancha ali, mano Não, calma aí, mano Tá na prancha de surf, filho Calma aí, calma aí Cadê, cadê, cadê Aê, caralho Calma aí, mano Tá, porra Agora sim, mano A casinha ficou massa, velho A casa respeitável aqui, velho Cê é louco A melhor casa, mano Nossa, velho Maneiro, maneiro Gostei, velho Cê é louco Ficou muito massa, velho Essa parada é da LC, né Se liga Digita Aham, aham Mas vai Faz isso daí que eu Tá, vai, vai, manda Olha, mandei no chat Mandei no chat E agora Tá, e agora Agora tu tem quantos RP lá embaixo Seis Vai lá em fun Fun lá em cima Sei Caralho E compra mais uma prancha logo Pronto, comprei Agora joga aí, joga aí Não, agora também vou meter o louco Vou pegar isso aqui também, velho Fechar Aê, calma aí Foi Aê, mano Agora sim, velho Aê, mano Caralho Caralho Que idiotice, mano Os caras saem pra meter bala E voltam uma banho de piscina, velho Caralho Amei que eu vou soltar um rojão Cuidado, senão eu tô se afogando aí Que que é Caralho, em pé também Dá pra não se afogar Aê, tiozão Agora sim Agora como é que acende isso? Que que é isso? Eu sei lá É o rojão, velho Se eu der um tiro acende, mano Não acende não, velho Como é que acende isso, velho? Calma aí, calma aí, calma aí Como é que acende essa porra? Será que tem que comprar o esquerdo? Deixa eu ver Como é que acende essa porra agora, mano? Compre a parada Que que é, X1? Quem atravessa mais rápido? É, X1 Calma aí, calma aí Para aí, para aí Vem aqui Fica aqui, mano Aqui, ó Paradinho do lado Paradinho, paradinho Paradinho, paradinho Calma, para Para aí, para aí Para um pouquinho Espera aí Tá certinho Calma, hein No já, hein Que que é isso? Para aí Volta aí Que isso? Volta aí, pô Mete o louco, não Vai, no já Num já, num já Num já 1, 2, 3 E já Vai, 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 vai Vai, tiozão Vai, tiozão Tem que atravessar Mas tem que atravessar, mano Mano, ele é burro, tá ligado? A distância mais rápida é uma linha reta Ele tá metendo o louco Eu só tô indo reto, tá ligado? Olha lá, olha lá Eu só tô indo reto Reto você chega mais rápido, tá ligado? Não quero saber de nada, tio Tô fechando mesmo Toma Foi fácil, hein Foi fácil, hein Eu achei fácil, mano Eu achei fácil Acabou Eu achei fácil Mas agora como é que eu pego? Aí, peguei, peguei, peguei Caralho Eu não sabia dessa parada, não, velho Calma aí, tem que voltar Aí, meteu o louco Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado do vídeo Temos uma casa com piscina, mano Essa daqui ficou top, hein, mano Vocês tem que dar like, velho A casa ficou bonita, mano Você é louco, tio Olha isso, velho Tem pranchinha, pá Pra montar em cima Tá ligado? Será que eu consigo ficar em pé? Uau, consegui ficar em pé, mano Olha aí, ó Surfando aqui em cima, tio Caralho Ficou muito massa isso aqui, velho Isso aqui é DLC Ah não, dá pra gente comprar, tá certo A gente conseguiu comprar na loja Só não consegui soltar aquele rojão do caralho Tá ligado? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou Mano, essa casa ficou muito top, velho Essa eu gostei, mano Ele botou errado Igual uma mula Botou ali a parada, né? Mas ficou maneiro Então eu deixo o like Valeu, falou E fui Você foi a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you I love Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now?